Orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor do sol tá com os ninguém embole Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do sol tá com os ninguém embole Porque a galera do Pantera não é mole Olá, você de casa, os nossos cumprimentos E o desejo que você tenha uma ótima noite de segunda-feira Está no ar a partir de agora, durante a próxima hora A TV Botafogo, ao vivo, pelo canal 26 Netidade Agora 8 horas da noite em ponto Semana de muita expectativa Enfim, está chegando o grande dia O Botafogo vai voltar a correr atrás da bola Disputando uma competição na categoria profissional E claro, sempre em busca de grandes objetivos Uma grande campanha é o que visa o Botafogo também Nesta competição, assim como foi no Campeonato Paulista Agora, com jovens valores, com algumas caras novas O Pantera vai buscar também uma boa campanha Nessa Copa Paulista Começou já neste final de semana O Botafogo folgou nessa primeira rodada E entra em campo nesse domingo agora 10 horas da manhã contra o Mirassol Na cidade de Mirassol No programa de hoje, claro, vamos falar bastante Sobre os últimos preparativos do Botafogo Para a sua tão aguardada estreia Na competição, as caras novas que chegaram ao Botafogo Quem é o elenco do Botafogo Quem são os jogadores que vão vestir a camisa botafoguense Nessa competição E claro, muitas outras informações Tem o Arraiá do Botafogo Tem o Arraiá do Botafogo em que sucesso Grande presença de torcedores Cerca de mil pessoas Marcaram presença Estiveram lá no estado de Santa Cruz Na última sexta-feira Curtiram uma grande festa Uma festa familiar Que correu ali sem problemas Com uma grande estrutura Que agora Todo mundo que saiu de lá Ficou muito satisfeito com o que viu Nesta segunda edição do Arraiá do Botafogo Tem a volta também Vamos curtir no programa de hoje Dos campeonatos de base Sub-15 e Sub-17 E também o Challengers O Botafogo Challengers Que mais uma vez Chegou a final da Supercopa São Paulo De futebol americano Mas infelizmente Não conseguiu fazer frente Ao time do Corinthians Steam Rollers Acabou perdendo na decisão A decisão aconteceu Nesse final de semana Em São Paulo No Parque São Jorge No campo do Corinthians E o Botafogo acabou perdendo O Botafogo Challengers Mas daqui a pouquinho Mais detalhes E antes de mais nada Parabéns aos meninos Nesse esporte Que vem crescendo A cada dia O Botafogo Challengers Fez uma boa campanha E claro Tem que ser parabenizada Por todo esse merecimento Que eles tiveram E chegar até a final E fazer frente Ao time do Corinthians Steam Rollers Que hoje É a grande potência Do futebol americano Que é disputado Aqui no Brasil Como sempre Temos convidados especiais Convidados importantes Hoje Nós vamos apresentar Um pouco mais Para o torcedor botafoguense Uma das apostas Da diretoria Para essa Copa Paulista Ele chega Muito bem referendário Tem se destacado Nos jogos treinos E amistosos Que foram realizados Recentemente Pelo Botafogo E olha Quem sabe Pode ser uma Grande surpresa Para quem não conhece O futebol dele Arnaldo Lateral direito Uma das contratações Do Botafogo Para a Copa Paulista Vai se apresentar Ao torcedor do Botafogo Aqui hoje Ao vivo Na TV Botafogo E claro Falar da expectativa dele Para esta Copa Paulista E por falar em Copa Paulista Eu tenho um recado especial Para você Passaporte Copa Paulista 2014 Não perca tempo Torcedor botafoguense Compre já o seu E garanta os ingressos Para os seis jogos Do Pantera Em casa Na primeira fase Da Copinha Por apenas 50 reais Você adquire o passaporte No Pantera Shop Anexo ao estádio Santa Cruz Corra e garanta Já o seu Mantenha a nossa tradição Está aqui para você O passaporte Da Copa Paulista Com os ingressos Daqui a pouquinho Eu vou mostrar Com mais detalhes Do nosso informativo Do Pantera Shop A loja oficial De produtos Do Botafogo Bom Já estamos apresentados Aqui com as nossas Atrações de hoje E você sabe muito bem Que os nossos canais De comunicação Estão sempre abertos Você pode participar Nos ajudar A fazer esta TV Botafogo Pelos nossos canais Pelo telefone 16-3289-9661 E também pela internet Na fanpage Oficial do Botafogo Que não para de crescer A cada dia Mais e mais Torcedores Curtindo a fanpage Oficial do Pantera Facebook.com Barra Botafogo Você vai até lá Mande a sua pergunta Mande o seu abraço Diga que você está Assistindo a TV Botafogo E claro Direcione as suas Perguntas Dúvidas Ao nosso convidado De hoje O lateral direito Arnaldo Uma das novidades Do Pantera Para a Copa Paulista Então participe conosco Essa é a sua TV Botafogo Que faz agora A sua primeira pausa Um pit stop Rapidinho E voltamos com isso E muito mais Para você Aqui no canal 26 NET Cidade Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão No Bardoval A cada dia Um cardápio Diferente no almoço Com especialidades Imperdíveis Da culinária brasileira E um tempero Exclusivo E no Happy Hour Além daquela Cerveja geladíssima Você encontra Várias sugestões Em porções Quentes e frias Aproveite E faça seu aniversário Ou com fraternização No Bardoval Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 16 3911 2171 Passaporte Copa Paulista 2014 Não perca tempo Torcedor Botafoguense Compre já o seu E garanta os ingressos Para os seis jogos Do Pantera Em casa Na primeira fase Da copinha Por apenas 50 reais Você adquire o passaporte No Pantera Shop Anexo ao estádio Santa Cruz Corra e garanta Já o seu O que você procura Está na Boutique Dirceu A loja mais completa Em variedades e presentes De Ribeirão Preto E região Aqui você encontra Perfumes importados Bolsas, brinquedos E produtos eletrônicos E uma linha completa Em malas para viagem Aproveite e parcele Suas compras Em até 12 vezes Em todos os cartões De crédito Faça uma visita E conheça as nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 No centro de Ribeirão Boutique Dirceu Na Estância Churrascaria Além dos melhores Cortes e carnes Você conta com Espaço Kids Ambiente climatizado Atendimento personalizado E estacionamento Coberto com manobrista Comemore na Estância Com a família E os amigos Ou faça suas reuniões E negócios aqui Avenida Presidente Vagas 1100 Telefone 3911 9513 Estância Churrascaria A Ótica Conceito É uma ótica diferenciada Lá você encontra Diversas opções Em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades De armações de grau E solar das melhores marcas A Ótica Conceito Possui laboratório próprio Com qualidade digital Na montagem de lentes Óticas Conceito A melhor escolha Para quem busca Qualidade e preservação É um endereço justo Em três endereços Em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E Rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica Conceito Visão É coisa séria Botafogo Já participando Já participando Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Mas por todos Afinal de Ribeirão Afinal de Ribeirão Se apresenta Você está com quantos anos Um pouquinho da sua carreira Quais foram os clubes que você já defendeu Eu tenho 22 anos? Eu comecei a minha carreira Série A2 Foi Copinha Paulista Copinha Paulista Copinha Paulista também E daí Do Ituano eu fui para o Barreto Do Barreto para o Sene E do Sene para o Oeste Onde eu disputei ano passado a Série B E esse ano o Paulistão Você fez mais de 20 jogos pelo Oeste Deu uma bagagem interessante O ano passado pelo Oeste Sim, foi importante Para a minha carreira Inclusive foi o que me gabaritou A estar aqui hoje Nós fizemos um bom campeonato Apesar de sermos Recém-chegados a Série B De termos sido Recém-chegados A Série B A gente fez uma campanha Razoável Sem correr riscos De cair Mas também não brigava Para subir E foi importante Fiz 20 jogos Acredito que Tenha ido bem Aí Continuei para o Paulista E agora Desci com esse Estou aí Agora você falou que Na base você tinha começado Como meio campista E quando foi para o profissional Acabou optando pela lateral direita Quem foi o responsável Por essa mudança Partiu de você mesmo Você viu que poderia ter mais chance Na lateral E até em cima disso Por ter começado como meio Você se acha Mais ala que lateral Ter mais Qualidades ofensivas Do que defensivas O responsável Talvez tenha sido O professor Luvanor No Goiás No Goiás Me colocando como ala O Goiás Ele tem essa Essa fama de Revelar bons Alas Bons laterais E Eu era Um ano mais novo Que a categoria E ele queria me colocar De alguma forma Como houve essa brecha Foi onde ele me colocou E quando eu subi Para o profissional Da mesma maneira O Gilberto Pereira No Irati Queria me colocar Para jogar E Aí eu Disse Não professor Eu faço lateral E desde então Desseguimento Acabei gostando Fui bem Acredito que tenha ido bem Que estou aí até hoje Que legal Que legal Daqui a pouquinho Vamos conversar mais Com o Arnaldo E você pode participar Dessa conversa Mande suas perguntas Pelo telefone 16-3289-9661 E também Pela nossa fanpage Oficial no Facebook Facebook.com Barra Botafogo RP Conhecemos um pouquinho Do Arnaldo Vamos conhecer agora Qual vai ser o elenco Do Botafogo Quais jogadores Vão representar O Botafogo Na competição Essa bonita arte Feita em parceria Pelo Cleiton Carvalho E também pelo nosso companheiro O Rogério Morotti Estes são os goleiros O João Lucas Que vai ser o titular Começa como titular Na competição Além do Tales Goleiro da equipe Sub-17 Titular Da equipe Sub-17 E também o Otávio Fecha ali a trinca De goleiros Do Botafogo Seguindo com o elenco Do Pantera Aí os laterais O Arnaldo Que está hoje conosco Ao vivo Aqui na TV Botafogo Além do Augusto Ramos Esteve no Paulistão Um dos mais experientes Desse grupo Leonardo e Mike Que subiram recentemente Do Sub-17 Estavam no Sub-17 No ano passado Subiram para a categoria Profissional Mais atletas Desse elenco Com os zagueiros Cinco zagueiros Que estão confirmados No Pantera O Carlos Henrique Fez parte do elenco Do Paulistão O Igor 34 anos Esteve aqui recentemente Conosco na TV Botafogo Volta para o seu Terceiro torneio No Pantera Disputou o Paulistão No ano passado A Série D Vem agora Para ser um dos mais experientes Para liderar Esta jovem equipe Na Copa Paulista Além do Igor Machado Que vinha sendo titular Com o Carlos Henrique E aí vai fazer Tem feito boas partidas também Vai disputar posição Também no sistema defensivo Além do Lini Que é prata da casa E o Matheus Barbosa Que veio da base Do Grêmio Mais atletas Para você conferir O elenco da Copa Paulista O Guilherme Alemão Que está de volta Após ser emprestado O Baratela O Jimenez Com uma das contratações O João Vítor O Joãozinho E também o Sidney Um dos contratados Para este elenco Do Botafogo Seguindo agora Para a posição de meias O Alex O Vítor Que nesse momento Tem jogado Um pouco mais à frente Até como um segundo atacante Em alguns momentos O Wesley E também o William Joga também Como um lateral esquerdo E aí Fechando este elenco Para o ataque O Caio O Kaique Tem sido o camisa 9 titular O Michel E também o Isaac Prado Eu falei Fechando o ataque Pode voltar para cá Rafinha por favor Mas agora há pouco No período da tarde A diretoria Confirmou a contratação De mais dois jogadores Para o setor ofensivo Alguns nomes Que já vinham sendo Comentados Pela imprensa De forma geral Mas os dois jogadores Que foram confirmados O primeiro deles O Sandrinho Atacante de 22 anos de idade Que estava na equipe do Sport Todos sabem Que o Henrique Matos Que estava emprestado Ao Oeste Acabou acertando O seu novo destino Foi emprestado agora Ao Sport Recife Que está disputando A Série A Do Campeonato Brasileiro Henrique Matos Fica no Sport Até o final do ano E em contrapartida O Botafogo recebeu Recebe na verdade O atacante Sandrinho O Sandrinho chega A Ribeirão Preto Na noite desta terça-feira E na quarta Deve ser apresentado Deve fazer O seu primeiro treinamento Com seus novos companheiros De Botafogo Sandrinho Atacante 22 anos de idade Estava no elenco do Sport E esse ano já teve Dois títulos Foi campeão Pernambucano E também campeão Da Copa do Nordeste Outro atacante Confirmado também Na tarde de hoje Foi o Carlão 21 anos de idade Ele é de Ribeirão Preto Já tem uma história É curiosa Ele começou jogando No Sub-20 do Grêmio Passou por Atlético Sorocaba Foi campeão alagoano No ano passado Pelo CRB Teve uma história bacana Recente também Pelo Paulista De Jundiaí No ano de 2011 O Paulista foi campeão No Estádio Santa Cruz Contra o comercial O Carlão fez Um dos gols Dessa partida O Paulista bateu O comercial No Estádio Santa Cruz Levantou a taça Da Copa Paulista Então o Carlão Foi confirmado Houve também 21 anos de idade Já tem no currículo Um título da Copa Paulista Esse já vinha treinando Participou De vários jogos treino Com a equipe do Pantera E claro Ganhou esse contrato Até o final do ano Jogador do Botafogo Vai ser incluído também Nesse elenco do Pantera Para esta competição Antes de nós darmos sequência Aqui com os resultados Da primeira rodada O Arnaldo Você que já está um tempinho Também aqui no Botafogo Como é que você está sentindo Ou avaliando de fato A qualidade desse grupo Desse elenco Que está ganhando mais Alguns jogadores Deve ganhar até mais Alguns atletas Nos próximos dias É um grupo Que tem condições De ir mais além Nessa competição De quem sabe Brigar por posições Ali mais distantes Melhores posições Nessa Copa Paulista Esse é o objetivo Essa é a nossa ambição Até por tudo Que o Botafogo Nos oferece E a principal característica Do elenco Que eu diria É a força É o vigor É a vontade Que esse time Tem de vencer Que apesar de muito jovem Tem demonstrado Personalidade Diga-se de passagem Pelos amistosos Que nós temos feito Pegamos times experientes Como o Beraba Revertemos um resultado Onde saímos Atrás Contra o 15 de Piracicaba Então eu creio Que há condições De chegar longe sim Se tiver personalidade Da maneira como tem sido Trabalhada Lapidado o talento Dos meninos Tem tudo para dar certo E a gente chegar longe Daqui a pouquinho Nós vamos mostrar Os gols Da vitória do Botafogo No amistoso Contra o Beraba Os jogos aconteceram Na última semana E também os melhores momentos E claro Também os gols Do empate em 2 a 2 Com o Botafogo 15 de Piracicaba O Arnaldo conosco Claro vai comentar Estes jogos também O que ele viu Nesses dois últimos testes Do Botafogo Antes da estreia Na Copa Paulista Que repito Acontece neste domingo Contra o Mirasol Para falar nisso A gente tem mais uma arte Agora mostrando os resultados Da primeira rodada O Botafogo não jogou Estava de folga No grupo 1 da competição Mas você curte aí agora Na sua tela Os resultados Dessa primeira rodada A Ferroviária Venceu nos minutos finais Já nos acréscimos Bateu o Mirasol Que vai ser o adversário Da estreia do Botafogo Na competição 1 a 0 Na Arena da Fonte Em Batatais O Fantasma da Mogiana Venceu por 4 a 2 A equipe da Santa Cruzense Um detalhe curioso Que poucas pessoas perceberam Olho nessa Santa Cruzense Que tem uma situação financeira Que não é das melhores Como muitos clubes Do interior de São Paulo A Santa Cruzense Hoje Para quem olha No site da Federação Paulista Ela tem 16 jogadores inscritos Você está louco Tem que ter 18 Mas é isso mesmo Tem 16 jogadores inscritos E para essa primeira rodada Ela foi para Batatais Com os 11 titulares E no banco de reservas Só tinha mais 3 jogadores O goleiro E 2 jogadores de linha Não deu outra Perdeu por 4 a 2 Quem foi até lá Diz que não foi um jogo De muita qualidade técnica Mas o Batatais Venceu Sem nenhuma dificuldade Abriu 3 a 0 rápido No segundo tempo Ampliou para 4 Aí Aquele relaxamento Mais do que natural Acabou tomando 2 gols Mas Teve uma vitória fácil A Santa Cruzense Não teve nem 18 atletas Para relacionar Para essa partida Inaugural contra o Batatais Seguindo Fechando a rodada No grupo 1 A Votoporanguense Venceu o comercial Por 2 a 1 Na cidade de Votoporanga Agora o que interessa Para nós Os jogos Da segunda rodada Santa Cruzense E Ferroviária Em Santa Cruz No Rio Pardo Comercial e Batatais Em Ribeirão Preto E no domingo Às 10 horas da manhã No estádio José Maria de Campos Maia Mirassol E Botafogo A Estranha do Pantera Na Copa Paulista Pulando agora A próxima página Apenas a primeira rodada Mas a título A título de posicionamento Para você em casa Conferir como está Nesse momento A classificação Do grupo 1 Botafogo não jogou Mas está na fase No G5 Ali de classificação Que beleza Mesmo sem jogar Hoje estaremos Classificados Na próxima fase O Batatais É o primeiro Com 3 pontos A Botafranguense O Popular Cave É o segundo Com 3 A Ferroviária Em terceiro Também com 3 Botafogo Passaporte Copa Paulista 2014 Não perca tempo Torcedor Botafogo Compre já o seu E garanta os ingressos Para os 6 jogos Do Pantera Em casa Na primeira fase Da Copinha Por apenas 50 reais Você adquire o passaporte No Pantera Shop Anexo ao estádio Santa Cruz Corra e garanta Já o seu Bom e agora A gente vai apresentar Um material muito bacana Um material especial É da grande festa Na última sexta-feira No estádio Santa Cruz Superando todas As expectativas Cerca de mil Pessoas Estiveram presentes E curtiram Uma grande festa O segundo Arraiá do Botafogo O segundo Arraiá do Botafogo Foi um sucesso E fez a festa Da família Tricolor Na noite Da última Sexta-feira No estádio Santa Cruz Cerca de mil Botafoquenses Marcaram presença No Santão E aproveitaram Todas as atrações Da festa As crianças Brincaram a noite inteira Nos brinquedos infláveis E também Na cama elástica Você sobe e escorrega Agora eu vou lá Com meu amigo No cotonete A área de alimentação Também foi um destaque Com as barracas De pipoca Batata Cachorro quente Mini pizza Churrasco grego Espetos Milho E doces Uma das principais Atrações da noite Foi o bingo E vários Botafoquenses Foram premiados Mas esse evento é bom Até para agregar Não só Fial Força Mas agregar Ranges, Centenário Charges E é tudo unido Pelo Botafogo Esse ano A estrutura está bem melhor E até o fato De ser um dia só Ajudou Porque chama bem mais gente E não dispersa Tanto dois dias Entre as principais Prendas Estavam os brindes Doados Por apoiadores Do evento E camisas Oficiais Do Botafogo E da seleção Francesa A premiação Principal foi oferecida No Bingão Que deu a vencedora Uma bolada De mil reais A intenção nossa É sempre melhorar Esse arraiá Para congregar Toda a família Botafoguense Isso não é uma coisa Visando um lucro Muito grande Não É um arraiá Para congraçar Toda a comunidade Botafoguense Esse arraiá Também ele tem Um cunho social Porque a ONG Sonho Real Está participando Aqui com duas Barracas Também E uma parte Do bingo 20% Da arrecadação Dos binguinhos Também vai para Essa entidade Então o arraiá Também Ele contempla A parte social Do Botafogo Futebol Clube É uma Uma união Da nação Botafoguense Nós na escola Também Às vezes Fazemos Nossos bingos E a gente Ajuda Aqui em cima Também O profissional A gente Estende Aqui para cima E Ajudando O Botafogo Em si Aí agregamos Aqui com O nosso segundo Arraiá Aqui do Botafogo Que já é uma tradição Já tivemos O primeiro O segundo Agora né E estamos aqui Ajudando O Botafogo Em si Que é Uma entidade Só Somos Todo Botafogo O arraiá Do Botafogo Já se tornou Uma tradição E em 2015 Promete voltar Ainda melhor Agora As atenções Da nação Botafoguense Estão direcionadas A Copa Paulista E todos Só querem Saber de uma coisa O que você espera Do Botafogo agora? Que ele ganha Do comercial Muito bem Que seja feita A ordem É uma ordem O menino pediu É uma ordem Que o Botafogo Ganhe do comercial Que pressão O pessoal vai na festa Só quer saber De ganhar o Comefogo Que beleza É um campeonato É um campeonato A parte Já deu pra ter uma noção Do ambiente Que é O pessoal fala Copa Paulista O campeonato um pouco Aquém das expectativas Porque o Botafogo Estava no Paulistão Mas tem o Comefogo Já dá pra ter uma noção Da realidade A dimensão Que é esse jogo Ah um pouquinho O pessoal fala bastante Mas faz parte da profissão Acho que essa é a parte gostosa Se não tivesse um pouco Dessa rixa Claro que Uma rixa Saudável Não teria graça Eu acho que faz parte E é gostoso Você sabe que o menininho Vai te cobrar depois Ele tem que ganhar Do comercial Ah com certeza Olha só Vamos mudar de tudo Deixa eu mandar um abraço Aqui pro Lucas Vini Lucas Vinícius de Oliveira Tá sempre também na audiência Da TV Botafogo Confirmando que falamos aqui Dando parabéns A todos os responsáveis Pela arraia do Botafogo Foi realmente Um sensacional evento E que vem agora O Boi do Rolê Estamos aguardando O próximo evento Pra que venha Uma grande quantidade De pessoas Mais uma vez Botafoguense mostrando Que tem a maior torcida Aqui de Ribeirão Preto Bom Seguindo com a nossa Programação aqui É o nosso roteiro A gente tem a nota Aqui pra falar Em relação ao Botafogo Challengers Infelizmente O pessoal chegando A decisão Infelizmente Porque o Botafogo Challengers Não conseguiu Mais uma vez Superar o Corinthians Steam Rollers Pelo terceiro ano consecutivo O Challengers Chega a grande decisão Mas não conseguiu Fazer frente Ao time da capital paulista Acabou perdendo Por 3 a 0 A partida foi realizada No domingo No campo do Parque São Jorge Na capital paulista Mesmo com essa derrota Nós temos que dar Os parabéns Aos jogadores Do Botafogo Challengers A comissão técnica Lá com o Marcelo Veira Que é o treinador O Elia Silva Presidente do Botafogo Challengers Pela grande campanha Que o time fez Foram 8 vitórias E apenas 1 derrota Nessa competição O time acabou fazendo 284 pontos Sofrendo 69 Uma grande campanha E você percebe Ano a ano Que a diferença Entre o time do Corinthians E o time do Botafogo Tem diminuído Quem sabe no futuro breve As forças possam se equivaler E o Botafogo Possa lutar de igual para igual Para conseguir Quem sabe uma vitória Contra o Corinthians E o ano não terminou Para a equipe de futebol americano Do Pantera Agora as atenções se voltam Para o torneio touchdown Que se equivale Ao campeonato brasileiro De futebol americano O próximo jogo da equipe É contra o Uberlândia Lobos E acontece esse jogo No domingo Agora dia 27 A partir das 14 horas Nesse campão Poliesportivo Dona Zumira Quem nunca foi No poliesportivo Dona Zumira O Zumirão Vai receber a partida Entre Botafogo Challengers E Uberlândia Lobos Jogo acontecendo Na cidade mineira De Uberlândia A sequência agora Da temporada Do Botafogo Challengers Agora saindo da Supercopa São Paulo Para disputar Voltar a disputar O torneio touchdown 8 horas 27 minutos Vamos para o nosso segundo E último intervalo Na sequência Voltamos com mais atrações Para você Aqui na TV Botafogo 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 Orgulho de Ribeirão No Bar do Val No Bar do Val A cada dia Um cardápio diferente No almoço Com especialidades imperdíveis Da culinária brasileira E um tempero exclusivo E no Happy Hour Além daquela cerveja geladíssima Você encontra várias sugestões Em porções quentes e frias Aproveite e faça seu aniversário Ou confraternização no Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 16 3911 2171 Passaporte Copa Paulista 2014 Não perca tempo Torcedor botafoguense Compre já o seu E garanta os ingressos Para os seis jogos Do Pantera Em casa Na primeira fase Da Copinha Por apenas 50 reais Você adquire o passaporte No Pantera Shop Anexo ao estádio Santa Cruz Corra e garanta Já o seu O que você procura Está na Boutique Dirceu A loja mais completa Em variedades e presentes De Ribeirão Preto e região Aqui você encontra Perfumes importados Bolsas, brinquedos E produtos eletrônicos E uma linha completa Em malas para viagem Aproveite e parcele Suas compras em até 12 vezes Em todos os cartões de crédito Faça uma visita E conheça as nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 No centro de Ribeirão Boutique Dirceu Na Estância Churrascaria Além dos melhores cortes e carnes Você conta com espaço kids Ambiente climatizado Atendimento personalizado E estacionamento coberto Com manobrista Comemore na Estância Com a família e os amigos Ou faça suas reuniões E negócios aqui Avenida Presidente Vargas 1100 Telefone 3911 9513 Estância Churrascaria A ótica conceito É uma ótica diferenciada Lá você encontra diversas opções Em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades De armações de grau E solar das melhores marcas A ótica conceito Possui laboratório próprio Com qualidade digital Na montagem de lentes Óticas conceito A melhor escolha Para quem busca qualidade E preço justo Em três endereços Em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica conceito Visão É coisa séria Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Estamos de volta Com a TV Botafogo Ao vivo Pelo canal 26 NET Cidade Agora 8 horas da noite E 30 minutos Chegamos a metade Da nossa programação esportiva Com as informações Do Clube do Seu Coração Olha em vez agora Hora de darmos o lembrete Do Pantera Shop A loja oficial De produtos Do Botafogo O recado Como não poderia deixar de ser Estamos nos últimos dias Para você adquirir Garantir aqui O seu passaporte Para a Copa Paulista Que dá direito Ao torcedor De conquistar Ali de garantir Os seis ingressos Para a primeira fase Da competição Dos jogos em casa Jogos no Santão Que o Botafogo vai fazer Nessa primeira fase Os torcedores Que já adquiriram Que já compraram O seu passaporte Aquele voucher Que nós dizemos Pode já procurar A partir de amanhã O Pantera Shop Para trocar esse voucher Por este aqui Já o carnezinho Com os ingressos Do passaporte Você vai ver aqui Bem bonitinho Os ingressos personalizados Jogo a jogo Para você Lembrando aqui O Come Fogo Sendo realizado Dia 2 de agosto Daqui a pouquinho Em 4 horas da tarde Está chegando O Come Fogo Pela Copa Paulista Tem também o jogo Contra o Batatais A sequência dos jogos Todos os ingressos Personalizados Um trabalho bem bonito Para que você Garanta já O jogo contra a ferroviária Passando aqui Jogo a jogo Para você garantir Botafogo E volta o poranguês Acabou Último ingresso Para você conferir Então Para aqueles que já garantiram O voucher Já compraram o voucher Passe no Pantera Shop Para você trocar Pelos ingressos Os 6 ingressos Dos jogos Todos os jogos Em casa do Botafogo Na Copa Paulista Para quem ainda não comprou Pode até lá Já vai comprar diretamente Estes ingressos E são válidos Para os jogos No Santão Da primeira fase Da competição Preço De R$ 50 Você escolhe Onde vai sentar Todos ali vão ficar sentados Na verdade Na parte coberta do estádio Nas arquibancadas cobertas Para que todos Tenham mais comodidade Nos jogos Em casa E é bom lembrar também Já mandando um abraço A todos do Botafogo Centenário Sempre colaborando Com o Botafogo O grupo Botafogo Centenário Oferece ainda mais Uma facilidade Para o torcedor Para você que não pode Até o Pantera Shop Está com dificuldade Muito trabalho Não consegue dar um purinho Lá no Santa Cruz Você pode ligar No telefone do Pantera Shop Que é o 3234-2474 Você liga lá Pede para garantir O seu passaporte Por R$ 50 E pede para entregar Na sua casa Tem essa facilidade O botoqueiro Vai levar em qualquer Região de Ribeirão Preto Mas é bom lembrar Que é válido Apenas para a cidade De Ribeirão Preto Em qualquer localidade De Ribeirão Preto O botoqueiro Vai levar Esse passaporte Na sua casa Pelo preço Pelo preço Pela taxa única De R$ 8 Então não tem desculpa Você pode garantir O seu passaporte O motoqueiro Leva até a sua casa Pela taxa de R$ 8 Ou você pode Ir até o Pantera Shop E comprar ali Por apenas R$ 50 Um detalhe importante Que nesse momento Ainda o pagamento É feito e aceito Exclusivamente Em dinheiro Apenas em dinheiro Nesse momento Lembrar também O horário de funcionamento Do Pantera Shop Ali sempre De segunda a sexta Das nove às doze horas E das 13h30 Às dezoito horas Aos sábados A loja fica aberta Das nove ao meio dia Telefone para mais informações Ou para você pedir O seu passaporte É o 32342474 E mais informações Para você também conhecer A seleta gama ali Uma variedade incrível De produtos do Botafogo Produtos licenciados Você pode acessar o site O panterashop.com.br Oito horas e trinta e três minutos Vamos agora começar a curtir O campeonato de base Das categorias de base O retorno das disputas Dos campeonatos paulistas Sub-15 e Sub-17 Com boas notícias Para o Tricolor No final de semana No sábado Sub-15 e Sub-17 Bateram as equipes Do Sertãozinho A gente começa a conferir Agora as imagens Da vitória de 2 a 0 Do Sub-15 do Botafogo Contra o Sertãozinho Partida realizada Lá no estádio Frederico Dalmazo O Fredericão Botafogo Conseguiu ali melhorar O seu futebol A sua disponibilidade Ali nos jogadores Se oferecendo mais ao jogo Estava tendo uma dificuldade No começo da competição Melhorou um pouco Contra o Sertãozinho Você percebe que o Botafogo Já desde o início Tomando a iniciativa da partida Tentando as jogadas Aí o Matheus O bom atacante do Botafogo Na categoria Sub-15 Tentando a jogada E fazendo um belo gol Abrindo o placar Na cidade de Sertãozinho O Matheus aí Fazendo o primeiro gol Lembrando que o Botafogo Nessa partida Atuou com o Leonardo O Dimitri O Carlos Macedo O João Vítor E o Pedro Cavalheiro Depois entrando O Paulo Henrique Aí no meio de campo O Luan Depois o Caetano O Júlio Marcos Matheus e Renan Depois o Thomas E no ataque Gabriel, Davi E Lucas Parra Essa foi a escalação Do Botafogo Nesse jogo do Sub-15 Aí o Pantera Mais uma vez Repito Tomando a iniciativa Tomando conta Das ações do jogo Principalmente ali Na parte ofensiva E aí Chegando mais uma vez O Gabriel Davi Tendo a chance Agora O goleiro Fez uma boa defesa Lá no estádio Fredericão O Botafogo Vem fazendo Uma competição De recuperação No Paulista Sub-15 Ainda não está Na zona de classificação Para a próxima fase Corre ainda o risco De não se classificar Mas os meninos Estão ali Com muita vontade Com muito empenho Tentando evitar Que isso aconteça Lutando bastante Para chegar A classificação E olha aí Que belo gol Marcado agora Pelo Gabriel Davi Na verdade Uma correção O primeiro gol Foi marcado Pelo Gabriel Davi E esse sim Marcado pelo Matheus Correção feita então O Gabriel Davi Marcou o primeiro gol E agora o segundo Sendo marcado Pelo Matheus E que golaço Pegando de primeira Na entrada da área Belo gol Do camisa 10 Do Pantera Sem chance de defesa Para o goleiro Adversário Aí o Botafogo Mais uma vez Tendo mais oportunidades A boa defesa Do goleiro Sertanesino Mais lances Da partida A gente percebe Repito O Botafogo Sempre na frente Sempre tendo controle E o Atro Apitando ali Final de jogo A comemoração Dos jogadores Do Botafogo Repito O time ainda está fora Da zona de classificação Mas essa vitória Foi muito importante Para o time Se manter na briga Logo após a partida O repórter Rogério Morotti Conversou Com o zagueiro Carlos Macedo Nessas férias Nessas férias Cada um pensou Um pouco No que ia fazer Agora nessa volta Agora a gente tem Que trabalhar Bem forte Porque cada jogo É muito importante Para a gente Cada jogo Para a gente Agora está sendo Uma final Porque está sendo Muito difícil Nossa classificação Pela saída Do Taquaretinka Também Aumentou os pontos Do nosso adversário Agora vai ser Bem difícil Mais Para a gente Classificar Mas a gente vai Trabalhar para isso Cada jogo A gente vai dar O melhor de si É uma classificação Difícil Mas se vier O Botafogo Vai chegar Com a classificação Jogando bem Porque vai ter que vencer Os adversários Daqui para frente Lembrando que o Botafogo Não está na zona De classificação Hoje Quer dizer Se a classificação Vier O Botafogo Vai ter um crescimento Até o final Da primeira fase Seria importante Também nesse setor Nesse quesito Chegar na segunda fase Com uma equipe Mais acertada Do que aquela Que começou a competição Sim A gente Cada treino A gente vai melhorando Mais Claro que a gente Tem os nossos erros Ainda Durante os Nossos jogos O jogo Hoje foi muito bom Mas tem que consertar Os erros ainda Que existem Durante a semana Semana que vem Um jogo difícil É o vice-líder A equipe do Monte Azul Mas o Botafogo Joga em casa Você acha que pode ser O divisor de águas Ali uma vitória Pode realmente Dar o arranque Para o Botafogo Para a classificação E talvez Um resultado adverso Pode deixar o Botafogo Com mais dificuldades Ainda Para se classificar Entre os dois O Botafogo em casa É muito Bem mais forte Do que a gente Joga fora de casa Pelo gramado sintético Estamos mais acostumados Que os nossos adversários Estão jogando Em um campo de grama Mas a gente quer Em qualquer lugar Fora ou dentro de casa A gente vai Para cima dos caras E não vai Vamos dar moleza Para eles não Bom, vamos curtir agora Resultados Classificação E próximos jogos Do Campeonato Paulista Sub-15 Para você entender A dimensão E a importância Dessa vitória Hora do Botafogo Contra o Batataes Agora na próxima página Está na briga Está na briga Está na briga Porque ainda vai pegar Pega por exemplo Monte Azul Já nesse sábado Vai pegar o Olímpia Concorrências diretos Por esta vaga Na próxima fase da competição Batataes primeiro com 21 Monte Azul segundo com 19 Olímpia em terceiro com 15 O Botafogo em 4 com 14 Sertãozinho em 5 com 8 Inter de Bebedouro Com 7 pontos Na sexta colocação E o Barretos O Lanterninha Com apenas 2 pontos ganhos Agora pulando de categoria Do Sub-15 Do Infantil Para o Sub-17 A categoria Juvenil Onde o Botafogo Está soberano Tranquilamente liderando O grupo 3 da competição E aí você já confere Lances da partida O Botafogo de vermelho E o Sertãozinho Agora jogando Com o seu uniforme Brancô Aí imagens da partida 3 a 0 O Botafogo venceu O time da casa Mais uma vez Mostrando um bom futebol Mostrando um bom toque de bola E os destaques da equipe Se confirmando Aparecendo muito bem Na competição Olha aí que belo gol marcado Abrindo a contagem O Jovino Camisa 10 do Pantera Esteve com a equipe Que foi campeã Recentemente Dos jogos regionais O Jovino Marcando um belo gol E daqui a pouquinho Vai fazer um belo gol De falta O Jovino Teve uma grande partida Nesse jogo aí Contra o Sertãozinho De primeira no cantinho Sem chance O goleirão pulou bonito Mas não pôde fazer nada Não alcançou a bola Aí o Sertãozinho Tentando dar a resposta Bola na trave No travessão Lanço de perigo Contra o gol Defendido pelo Tales E aí o Pantera Mais uma vez Puxando contra-ataque Esse menino Joga muita bola É o Pedrinho Olha como ele Carrega bem a bola Fez um grande campeonato Na Itália Já vinha muito bem No Sub-17 E mais uma vez Mostrando que é um menino De futuro De muito potencial Um belo gol Marcado pelo Pedrinho Joga na meia Joga no ataque Um jogador que com certeza Tem muito futuro Dentro do Botafogo Um toque ali Inteligente De pé esquerda Matando o goleiro E batendo no cantinho Setãozinho zero Botafogo três O Botafogo de Tales Giovanni Igor Félix João Vitor E Mikael Depois Em meio de campo Túlio Souza Daniel O José Laurino Depois o Thomas E Jovino Depois o Kaique João Férez E Pedro Depois o Pedro E aí o gol de falta No oportunismo A barreira acabou pegando No primeiro E o Jovino foi esperto Bateu no cantinho E marcou O terceiro gol Do Pantera Três a zero Na partida Tranquilo Botafogo Mais uma vez Sendo soberano Mais uma vez De primeira Olha que belo gol No cantinho Consciente O Jovino marcando E mais uma vez O goleirão Nada pôde fazer Aí o Setãozinho Tentando responder Jogador pedindo a parada E olha o Tales Que grande defesa Fez o Tales O Tales Que está jogando Sub-17 Mas está também No elenco do profissional Para a Copa Paulista E o pênalti foi marcado Poderia ser o gol De honra Da equipe do Setãozinho Jogadores comemoraram Mas no gol do Pantera Estava o Tales Olha o que fez o Tales Com a perna esquerda Grande defesa Do goleiro Botafoguense Mantendo o Setãozinho Sem o seu gol de honra Mais uma vez Para você No detalhe No replay O Tales Com a perna esquerda Defendendo Foi herói Na decisão Na decisão Do Jogos Regionais Defendendo As penalidades decisivas Na partida Contra o América Brasiliense E mais uma vez Mostrou que é pé quente Que tem também Qualidade Na defesa Nas cobranças De penalidades O Tales Outra boa revelação Outro bom valor Da equipe Sub-17 Do Pantera Botafogo 3 Sertãozinho 0 Aí os últimos minutos Da partida Mais uma defesa segura Do goleiro Tales Bom goleiro Tales Da equipe Do Pantera O Tricolor dominando a bola E o Juizão Dando aí números finais A partida Você percebe a linha ali Um pouquinho Meio torta Mas é assim mesmo Um pouquinho torta Mas a bola está rolando É isso que vale O Botafogo venceu 3x0 Essa partida lá Em Sertãozinho E após o jogo Nosso Rogério Morotti Sempre trabalhando Sempre apostos Agora ouviu a palavra Do técnico Rodrigo Fonseca Estamos caminhando Para buscá-la Eu acho que Esse é o intuito Esse é o interesse Mas ainda Matematicamente Temos que observar Que ainda não estamos Então temos que Buscar melhorar Esse resultado Não empolga Aquilo que nós Vemos fazendo Temos que manter Os pés no chão Temos um compromisso Diante do Monte Azul Que aí sim Um resultado positivo Pode abrir Dar sim Um parâmetro Para a gente buscar Essa classificação Então é manter A humildade E continuar trabalhando Para o resultado Continuar vivo Mesmo com a vitória De 3x0 Tem alguns fatores Ainda para corrigir A gente viu Que você ainda está Cobrando isso Já pensando na segunda fase Que aí sim Começa a complicar Um pouco as coisas Exatamente Principalmente hoje No início Faltou um pouco De posse de bola Um jogo truncado E a gente começou A rifar muito a bola Jogando fora de casa Não tem porque A gente ficar arriscando Então faltou um pouquinho Dessa situação Hoje com os jogadores E no segundo tempo Ganhando o jogo Nós dando a bola Para o adversário A gente perdeu 2 ou 3 bolas Na intermediária Da nossa defesa Então fica complicado E o adversário Saiu para definir E ganhamos o jogo Um jogo tranquilo Se toma um gol O adversário Vem com tudo para cima Pode até complicar um pouco Então nós temos que ter Essa maturidade Para que isso não aconteça Você busca ainda A melhor formação Ainda está testando Algumas peças Esse é o trabalho Até a segunda fase Vamos dizer O Botafogo Dificilmente não vai se classificar O teu trabalho A partir de agora É buscar aquela melhor formação Para começar a segunda fase Sim, eu estou fazendo O máximo de observação Nos atletas Hoje você vê Eu tirei atletas Hoje que estavam bem no jogo Apenas para observar Alguns outros Que ainda não conheciam jogando Então hoje teve essa situação Na hora que a gente fez Os 3x0 Achei que o jogo estava tranquilo Poderia fazer alguma alteração Para mim conhecer os atletas A gente observando sim Para essa segunda fase Semana que vem em casa Contra o Monte Azul A chance que você disse De destacar dele E ficar mais tranquilo Ainda na liderança Exatamente É um confronto direto Para abrir Mais essa pontuação Conseguindo esse resultado A gente praticamente Já está com o pé Na outra fase Opa, vamos agora então Curtir resultados Classificação E próximos jogos Do Paulista Sub-17 Para você ficar antenado No que está acontecendo Nessa competição também Nona rodada Confirmando os resultados Para você Sertãozinho 0 Botafogo 3 Monte Azul 4 Inter de Bebedouro 3 7 gols nessa partida Barreto 0 Batatais 4 Próxima rodada A décima rodada Nesse sábado 10 e 45 As três partidas Botafogo e Monte Azul No campo de grama sintética Do CT Emanuel Leão Inter de Bebedouro E Barretos Olímpia contra o Batatais Classificação do grupo 3 Da competição Aí você confere O Botafogo Tranquilo Disparado na liderança Muito próximo De garantir De maneira muito antecipada A classificação A próxima fase Lidera com folgas 24 pontos Em segundo Está o Monte Azul Com 17 Batatais Batatais É o terceiro Com 16 O Olimpia É o quarto Com 12 Sertãozinho É o quinto Com 11 pontos Ganhos A Inter de Bebedouro A sexta Com 6 E o Barreto Sétimo Colocado Com 5 pontos Ganhos Aí portanto Para você Todas as informações Do Sub-15 Sub-17 Campeonatos De base Agora A gente volta A falar do profissional Jogos importantes Na última semana Testes do Botafogo Para ajeitar A equipe Para acertar a equipe Para a estreia Na Copa Paulista Começando agora Para a gente curtir Os gols Da vitória Do Botafogo 2x0 Contra o Uberaba Jogo da última Terça-feira Lá no estádio Uberabão A festa Era do Uberaba De 97 anos Mas o Pantera Botou água No chope mineiro Aí o Kaique Primeiro gol Marcado E depois Uma boa jogada No sistema ofensivo O Arnaldo Estava lá Estava lá Abraçando o Kaique Pelo gol O Arnaldo Foi uma das Boas exibições Do Botafogo Tivemos Alguns bons jogos Principalmente Nessa reta final Mas esse talvez Não sei na sua opinião Foi um dos melhores jogos Do Botafogo Eu acredito que sim Eu acho que a gente Veio numa Numa evolução O gol do Augusto Ramos Desde o primeiro Amistoso contra o Oeste A gente só evoluiu Mas creio que Em todos os setores Possíveis Esse tenha sido O melhor jogo Com certeza Esse foi o Amistoso oficial Você percebe aí A comemoração Esse camisa 18 Que passa aí É o Carlão O jogador Que estava sendo avaliado Foi aprovado Para quem está chegando agora Não viu No comecinho do programa Carlão atacante 21 anos E Sandrinho atacante Também 22 anos Vindo de empréstimo Do esporte Esses dois jogadores Foram confirmados O Carlão já está treinando O Carlão já está treinando Já está adaptado Ao Botafogo O Sandrinho Chega de Recife Nessa terça-feira Noite aqui A Ribeirão Preto E na quarta-feira Tati Deve ser apresentado Deve fazer Seu primeiro treinamento Lá no Botafogo Já na sexta-feira Aí sim Nós tivemos O último teste O último jogo treino E contra um adversário Que também Vai disputar A Copa Paulista O Botafogo De vermelho O 15 de Piracicaba Não é a Holanda É o 15 de Piracicaba Aí A infelicidade A bola acabou matendo No Igor Me parece No Igor Machado E acabou sendo marcado O gol contra Para a equipe da casa Aí Nesse momento O time do Botafogo Se manteve concentrado E logo já conseguiu O empate com o Vitor Uma boa roubada dele Exatamente Era uma das coisas Que a gente não tinha passado ainda Então foi a prova Tomar o gol Estava em Vitor Exatamente Sair atrás do placar Não somente A prova para as outras pessoas Mas para a nossa confiança mesmo Aí você viu No detalhe mais uma vez No replay O gol do Vitor E o Botafogo Conseguindo algumas boas jogadas Aí o arremate Do Carlos Henrique E o goleirão fazendo A defesa Botando para fora E o Botafogo Se mantendo no ataque Uma boa trama ofensiva O Kaique Acabou errando no cabeceiro No momento que o time do Botafogo Estava melhor no jogo Acabou Em mais um lance De bola parada Sofrendo o gol Um bate e rebate Uma confusão na área A bola acabou sobrando Para o Rodolfo Jogador Um dos experientes Dessa equipe do 15 de Piracicaba E de pé na esquerda Ele marcou O segundo gol Do 15 de Piracicaba Essa bola parada Acho que foi Vai ser corrigida Vai ser trabalhada Ao longo da semana Dessa equipe do Botafogo Parecidíssima com a bola do Botafogo Eu acho que deu para sanar Talvez até na cabeça do torcedor De vocês Qualquer dúvida do jogo Que essa equipe Que essa equipe Do que a gente Venceu Venceu truncar, é o tipo de campeonato que vocês esperam, é uma dificuldade que vocês esperam ter, vocês estão jogando hoje no melhor campo, vão jogar no melhor campo da competição com certeza, isso não tem a menor dúvida que é o Santa Cruz, pela qualidade que ele tem e que tem, possui atualmente, e vai pegar muito campo ruim por aí, tudo isso vai dificultar claro para os dois times, mas mais para vocês que estão acostumados com outro tipo de campo o que influencia na qualidade do jogo é o pouco investimento na competição então, por consequência você não consegue contratar os melhores jogadores os campos que é natural e a juventude também, é um campeonato que trabalha muito com uma idade baixa, então isso, acho que esses são os fatores responsáveis talvez por um jogo mais pegado, um jogo com mais chutões bom, é só lembrando que nesse jogo contra o 15 de Piracicaba, uma equipe que deve ser basicamente essa que vai para a estreia contra o Mirasol nós teremos treinos, claro, ao longo da semana mas o Botafogo entrou em campo com o João Lucas, o Arnaldo que está conosco aqui hoje Carlos Henrique, Igor Machado e Augusto Ramos Jimenez, Sidney, depois o João Vitor o William, depois o Wesley e o Alex, depois o Samuel no ataque, o Vitor, depois o Carlão e o Kaique, depois o Caio lembrar também que o Igor, 34 anos zagueiro experiente, não participou desse jogo treino, vem trabalhando fisicamente para chegar no mesmo nível que os demais jogadores mas está à disposição, pode jogar nesse domingo contra o Mirasol 10 da manhã, lá no estádio José Maria de Campos Maia eu estive lá em Piracicaba e conversei com o técnico Alexandre Ferreira para ele falar sobre o que ele viu a avaliação que ele fez desse último teste do Pantera antes da estreia da Copa Paulista saio satisfeito penso que a equipe evoluiu bastante quando eu coloco a questão do sincronismo em termos de defesa, meio, ataque aquilo que a gente procurava que a gente trabalhou durante a semana a gente conseguiu colocar em prática durante o trabalho por isso o Cabo saiu satisfeito da partida indo por partes a questão defensiva claro que um dia a equipe ia acabar tomando os gols isso não ia acontecer para sempre hoje acabou sofrendo duas vezes dois gols em lances que saíram de bolas paradas cruzamentos na área é um fator que te preocupa um pouco mais a questão de posicionamento vai ser o trabalho a ser feito agora nessa próxima semana olha, vejo como forma natural a gente tem ainda mais uma semana para poder trabalhar tomamos os gols de bola parada por uma desatenção porém são itens que a gente consegue trabalhar durante o dia a dia para poder estar minimizando até na sequência do campeonato e no ataque parece que o pessoal conseguiu aquela ofensividade digamos assim mesmo aquela força ofensiva fez um gol contra a equipe do Bariba foi marcando os seus gols e agora hoje a gente percebe o Vitor mais agressivo na parte da frente também o Kaique também fazendo as jogadas parece que o ataque aos poucos também vem encaixando é justamente a gente teve muito mais volume já nessa partida cada vez mais se encaixa cada vez mais os meninos vão entendendo a filosofia do trabalho e a tendência é essa sempre evolução agora foram seis jogos treinos com três vitórias e três empates para você é um balanço positivo o time tende a crescer ainda mais a partir do começo da competição? penso que sim foi altamente positivo muitas vezes uma partida amistosa nesses jogos por mais que a gente trabalhe sempre procurando a vitória mas é natural que a gente faça observações que a gente analise que a gente troque posicionamentos então eu penso que eu vejo do lado positivo em relação a isso em relação a poder estar utilizando vários atletas em relação a poder trabalhar forte a nossa questão tática principalmente agora nesses dois últimos trabalhos que a gente fez é a final da TV Botafogo obrigado pela sua audiência Arnaldo obrigado pela sua participação um grande abraço a você boa sorte nessa sua empreitada com a camisa botafoguense obrigado Arnaldo boa noite obrigado boa noite aí obrigado portanto a sua audiência na TV Botafogo é um abraço aqui rapidinho aqui pro Thiago que mora no meu pédio pro Alemão lá do Botafogo Moniz Leidiane Maria Alice Cláudia Valéria e o marido Sérgio Ricardo um abraço a todo mundo obrigado pessoal não dá mais tempo é segunda a gente volta 8 horas da noite aqui no canal 26 tchau pessoal bota fogo bota fogo bota fogo orgulho de Ribeirão sem preconceito tem branco preto nela vermelho representa o sangue do Pantera nossa bandeira altaneira varonil vai tremulando pelo céu do meu Brasil o tricolor do céu tá com os ninguém embora porque a galera do Pantera não é mole e tem branco o sangue da casa nem vem embora e tem branco